Código Tributário, você sabe o que é? Na verdade, não. Código Tributário, não, não sei bem especificamente, não. É o Código Tributário que organiza os impostos municipais e está ligado diretamente a você, contribuinte. Sabe de que forma que impacta a vida do senhor? Não, não, sei não. A gente explica. O projeto do novo Código Tributário foi apresentado pela Prefeitura e começou a tramitar na Câmara dos Vereadores na semana passada. Ele tem 107 artigos a mais do que o antigo, que é de 1975, e está defasado. São várias as mudanças, mas a que mais chama a atenção de quem mora em Goiânia é sobre o IPTU. A ideia é mudar a base de cálculo. O imposto deixaria de ser cobrado por zona fiscal, que nada mais é que um conjunto de bairros de uma mesma região, e passaria a ser tributado em cima do valor venal do imóvel. Com isso, segundo a Prefeitura, cerca de 45% da população teria redução no valor do imposto. Um exemplo. Uma casa no valor de 200 mil reais em Campinas, que está na Zona 2, com alíquota de 0,50%, paga cerca de mil reais de IPTU. Com o novo Código, esse mesmo imóvel, que vai ser classificado na alíquota de 0,30%, vai pagar cerca de 600 reais. É importante, primeiramente, esclarecer que as zonas fiscais é uma injustiça, que já está aí há mais de 40 anos. O cidadão menos possuído paga mais do que o cidadão que tem melhores condições. E aqui eu não discuto pobre e rico, a classe média também paga. Um dos pontos apontados como preocupantes pelos vereadores é o crescimento do CUBE, o cálculo unitário básico, que nos últimos anos ficou acima da inflação, o que pode acarretar também um crescimento excessivo do IPTU ao longo dos anos. Sobre isso, o secretário municipal de Finanças disse que já tem uma proposta. A lei estabelece, do novo Código Tributário, que o CUBE para a elaboração da tributação ao longo do ano 2022 é o CUBE de novembro. A ideia preliminar é fixar esse CUBE em novembro e atualizá-lo anualmente pela inflação. Aí acaba com aquela discussão de que o CUBE cresce mais que a inflação. O novo Código também mantém permanente o IPTU Social, que isenta a taxa para imóveis que custam até 100 mil reais. Mas o secretário disse que analisa ampliar essa faixa e beneficiar um número maior de goianienses. Onde se materializa a injustiça fiscal ou a injustiça social. Quando aquele que ganha pouco paga mais do que aquele que ganha muito. O prefeito Rogério Cruz não concorda com isso. Ele tem um viés social. É por isso que nós isentamos e estamos estudando até ampliar o IPTU para os imóveis até 100 mil reais. E dentre outros, por exemplo, o ITBI, né? O ITBI também será isento o imóvel residencial até 150 mil. Na última sexta-feira, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou o novo Código Tributário em primeira votação. Com 29 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções. O projeto foi encaminhado para análise da comissão mista. Nesta segunda-feira, a vereadora Sabrina Garcês foi escolhida pela comissão como relatora do projeto. Se passar pela comissão mista, a proposta volta ao plenário para a segunda e última votação. Para valer, no ano que vem, é importante que o novo Código seja aprovado e sancionado ainda neste mês de setembro. A expectativa da Prefeitura é exatamente essa, de aprovar um Código que traga o rompimento de um paradigma. Uma tributação escorchante para uma tributação mais justa. Um ou outro pode reclamar. É normal, quando a gente muda, normalmente a gente cria um medo, mas nós estamos mudando para melhor, pode ter certeza.